Boa tarde pessoal, muita chuva aqui na central de produções da CVNV, ou seja colocando o ver em nossas vidas. Muito boa tarde a todos, eu me chamo Carlos Alberto, sou criador do canal e sejam todos muito bem-vindos. Bom, hoje eu venho falar de um vídeo, de quatro dicas, na realidade são cinco dicas importantes para a gente que faz o cultivo, a gente que é condicionador, são dicas rápidas e assim, às vezes são tão supérfluas que passam desapercebidos pela gente, mas que podem fazer muita diferença no momento certo da sua planta, tá bom gente? Então, solta a vinheta DJ! Então pessoal, nesse vídeo eu venho dar algumas dicas para vocês, são coisas básicas, mas é bom sempre a gente reforçar e relembrar vocês. Tipo, uma delas é essa aqui, isso aqui é uma opuntia ficus, indica que por algum motivo ela se desenvolveu mais rápida do que a estrutura da planta podia aguentar. Então ficou muito peso, ela começou a tombar. O que que eu fiz? eu fiz? Você vai e dá uma tutorada nessa planta, tá certo? Olha lá, vocês podem ver, eu tinha colocado aqui ó, esses dois suportes que se chamam, chamam-se de tutorar, seriam esses dois suportes. Só que assim, eu coloquei, a planta se desenvolveu, tá? E se fortaleceu e assumiu estrutura para aguentar o porte da planta. Vocês podem ver que ela tá enorme agora, vocês estão vendo aí, tá vindo vários brotos, mas agora ela tem estrutura na sua base para suportar. Então é o que eu falo para vocês, uma dica importante, tutora a sua planta, não deixar ela cair, quebrar. Quer ver que vocês vão ver? Eu vou tirar agora tanto um quanto o outro e ela vai se manter, tá? Ó, tá vendo gente? Ó, foi e tirei, tá? Por quê? Porque ela agora adquiriu estrutura para suportar o peso da planta. Bom pessoal, era para me fazer o vídeo para mostrar para vocês a haste floral, acabei que eu não coloquei para gravar, mas está aqui. Outra dica importante, duas dicas importantes que eu vou dar para vocês, ela tava aqui. Olha o tamanho dessa haste floral, tá? Não deu, não houve evolução, o que que eu fiz? Olha como é que ela tá, cheia de brotos, tá? Tá bem adubadinha, como vocês viram fertilizada, tudo. Só que é o seguinte, gente, olha só a energia que essa planta tá dispondo para fazer com que essas flores se abram. Elas não se abriram, inclusive, pode até ser uma das causas que ela não se abriram, por falta de energia da planta, é, para fazer toda essa floração. O que que eu fiz, gente? Eu peguei aqui, ó, é que eu, como eu falei para vocês, eu falei no vídeo aqui, mas eu cortei, tá? Vou separar essa haste que tem essas flores, essas folhas aqui. Dizem os botânicos que essas são as melhores, até pessoas que têm vídeos no YouTube, que essas são as melhores para a gente fazer muda. Bom, então, canelinha, tá certo? Canelinha aqui, ó. Como vocês podem ver, canelinha. E a outra coisa, gente, vocês estão vendo essas folhas aqui, né? Essas folhas, vocês só retirem quando estiverem absolutamente secas, como eu estou fazendo aqui. Às vezes, a pessoa vem aqui e tira aquela que já tá ligeiramente, não tá saindo sozinha e retira, tá certo? Eu tô tentando ver assim, ó. Às vezes, como tá aqui, às vezes tá uma amarelinha que nem essa aqui, você retira. Aqui, ó, tá vendo? Essa aqui, ó. Você retira, tá? Não faça isso, a não ser que você passe canela, ou então deixa ela secar totalmente, tá? Porque já aconteceu de eu tirar ela assim, antes de estar totalmente seca e lá na base começar uma infiltração de fungo, tá bom, gente? Então, essa aí é uma outra dica. Só tirem essas que estão absolutamente secas, que saem assim, ó. Ó, essa aqui já não tá saindo muito bem, então, ó, ó. Só tirem as que estão absolutamente secas, gente. Ó, essa aqui já saiu sozinha, tá vendo? E uma outra dica muito importante é vocês não esquecerem a naftalina, tá bom, gente? Pode jogar assim mesmo, tá? Mas não esqueça, é muito importante. Dá muito bom resultado. Se a planta não tiver com coxonilha, ajuda muito. Essa aqui, acho que já tá aparecendo algumas. Já vou tomar uma ação rápida pra não... Tão vendo ali, né? Tão vendo ali, né? É. Tão aí, ó. Tá vendo? Naftalina. Faz toda a diferença. Tá bom, gente? Ó. Faz assim com o dedo, já entra no substrato. Então tá, pessoal. Essa é a outra dica que eu queria dar pra vocês. Caiu um aqui. Olha aí. Aqui. Pronto. Tá aí, ó. Mais uma ação que vai ajudar muito sua planta. E a outra é essa aqui, gente. Vocês lembram quando eu fiz o vídeo, eu vou deixar aqui o vídeo da pitaia, né, gente? Uma outra ação. É simplesmente a atenção com a planta, né, gente? Se você esquece, que nem eu coloquei essa aqui no canto, uma falha minha. E vocês podem ver que, olha só, a natureza é maravilhosa, né, gente? Ó. Ela está se agarrando ao muro. Agora, vocês têm ideia da energia que podia estar sendo gasta nessa planta pra ela fazer essa travessia? Olha só, gente. Olha só essa pitaia. Olha até onde que ela tá indo, gente. Olha lá. Vocês têm ideia da energia que ela tá gastando pra fazer essa travessia? Se ela tivesse depositando essa energia na planta, ela já teria cheio. Quer dizer, é mais uma ação que você tem que ter a atenção. Aqui eu vou ter que fazer isso, gente. É triste, mas eu não gostaria, mas vou ter que fazer. Também do jeito que tá aqui, acho que se eu largar ela vai sozinha, viu? Que é incrível, incrível. Vou ter que chegar aqui, ó. E tentar cortar, né, gente? Que tá realmente... Ela se fixou aqui. Que não... Quer soltar. Tá vendo, gente? Olha aqui, ó. Soltei. Canela aqui agora, tá? E ela vai se virar. E logo já vou soltar isso aqui. Pra eu desencostar essa da parede, porque senão... Aqui também tá outro que eu acho que eu também vou cortar. Não sei se eu vou... Vou ver ainda o que eu vou fazer. Mas olha só. Incrível. E pelo jeito que tá aqui, se eu não retirá-la, aí ela fica. Tá bom, gente? É isso que eu queria mostrar pra vocês. É isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado com mais essas cinco dicasinhas que fazem muita diferença. É... Pra gente parece até que não, mas faz muita diferença. É... Como até do Oputiaficus indica, que em certo momento ela pode cair, quebrar e você perder a planta. Se eu não tivesse esperto doutorando, muita chuva hoje. Tá bom, gente? É isso aí. Se gostou do vídeo, curta, se inscreva, clique no canal e... Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.